Depois de meses de muitas polêmicas e disputas políticas, o Brasil finalmente deu início à sua campanha de vacinação contra o coronavírus. O plano oficial do país acontece um dia depois de o governo do estado de São Paulo ter aplicado as primeiras doses da vacina Coronavac desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan após aprovação do imunizante pela Anvisa. Das 6 milhões de doses disponíveis, 4,6 milhões foram repassadas ao Ministério da Saúde e enviadas com o apoio das Forças Armadas aos estados brasileiros, enquanto o restante ficou em São Paulo. A distribuição começou com caminhões fortemente escoltados e as vacinas foram escoadas através dos aeroportos paulistas de Cumbica e Viracopos. Alguns problemas logísticos, contudo, atrasaram a chegada da vacina em alguns estados, como no Rio de Janeiro, onde o simbólico início da imunização aconteceu no Cristo Redentor. A vacinação começou também em Goiás, Santa Catarina e no Piauí. Além da Coronavac, a Anvisa autorizou também o uso da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório britânico AstraZeneca, mas ainda não recebeu nenhuma dose até o momento. Obrigado. 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 Obrigado.